Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo, depois de uma semana aí truculenta, né, brigando aí com as operadoras de internet Consegui estabilizar uma outra operadora, não é das top, mas é que atende a minha região aqui, meu bairro Meu bairro é considerado periferia, né, moro numa periferia de Fortaleza, do estado do Ceará, então tudo é mais difícil para a gente, certo Usava uma operadora chamada Claro, certo, o serviço em si, não vou dizer que é ruim, bom, mas a parte administrativa é uma negação, certo Para vocês terem uma ideia, eu fiz uma renovação de contrato em junho, vinha utilizando eles há seis anos, como internet, banda larga, né, residencial Eu tinha um plano de telefone e banda larga, e renovei em junho por um valor Depois dessa renovação, por incompetência deles mesmo, eles não conseguiram manter o preço a qual foi renovado Então eles estavam me cobrando, assim, um preço quase o dobro do acordado Então todo mês eu estava tendo aquela dificuldade, ter que ligar, trazer de conta Chegou um ponto que sábado retrasado, tive o acordo que teve, foi cancelar tudo Partir para outros operadores, então isso me atrapalhou, perdi uma semana aí praticamente sem publicar nada Sem ter acesso à internet, estava usando uma internet até do vizinho Para poder agilizar algumas coisas, mas não era Mas, graças a Deus, consegui uma outra operadora aí, de bairro, né, assim Uma internet de bairro que a gente chama, mas o atendente lá foi um bom profissional Me cedeu o IP público, né, então ficou mais fácil para que eu possa trabalhar Certo, então hoje eu estou retornando a gravação e as publicações dos vídeos, né E vou começar um vídeo até polêmico, muita gente vai pro lado, assim, da crítica Não vai pelo lado, é, conteúdo em si, por conhecimento em si, né Sempre vão polêmica, agora não saiu, vamos fazer polêmica do vídeo, né Vamos criticar, a palavra não saiu, hein Mas faz parte, cara, é porque eu estou atendo aqui em três, três situações aqui E gravando o vídeo, mas faz parte Mas vou mostrar para vocês, certo Porque às vezes, galera, você que está na linha de frente Tem muitos problemas que você confia demais nas ferramentas que utiliza Então é bom você sempre dominar, conhecer E vou até deixar o desafio aí para quem discordar do que eu estou falando aqui Do que eu vou mostrar, né, o que eu estou falando Do que eu vou demonstrar na prática, certo Que me convença ao contrário Porque se você me convencer que eu estou errado Eu vou fazer um segundo vídeo e baixo a cabeça e peço desculpa E vou me corrigir, vou dizer que o errado era eu, certo Mas até então, garanto que não estou errado, certo Além de mostrar o erro, eu vou mostrar uma solução para que você possa utilizar Eu não vou te dizer que é só meter o dedo na ferida Então eu vou te dar uma solução que você possa utilizar, beleza Quando você está no mundo cliente-servidor Você tem uma certa demanda Quando você vai para o mundo web Principalmente para o mundo de APIs Que a galera está aí, o point do momento Tudo é API, tudo é nuvem, tudo é cloud Então o que acontece? Você quer manter o único servidor Para atender várias requisições De um software seu Aí você pode dizer Mas tem muitas empresas que fazem Mas eles utilizam plataformas diferentes Linguagens diferentes Que já estão bem Vamos supor, bem tratadas para tal situação Já nasceram para tal situação Diferente do que a gente vai mostrar Aqui no caso aqui é o Delf Delf é o Lázaro, assim pode-se dizer Mas ele tem ainda uma dependência de componentes Que tem que ser melhorado Não pode ser comparado aí com linguagens mais modernas Muita gente vai e parte para o Node Ah, o Node porque o Node não dá erro O Node é rápido O Node não... Não, você consegue fazer também com o Delf Às vezes tem um problema Que você não está sabendo contornar Utilizando o Delf Certo? Mas se você pegar ferramentas corretas Vocês não vão ter essa dor de cabeça Beleza? Vou mostrar na prática Eu vou fazer aqui passo a passo Para quem discordar comigo Faça o mesmo Me convencendo que eu estou errado Beleza? Então, ó Estou usando aqui o Delf 11 CE Que é o último que tem aí O top das galáxias Beleza? Mas acontece Eu vou falar do XZ7 Para cima é o mesmo problema Certo? Então podem usar qualquer IDE do Delf Que vai dar o mesmo problema Certo? E a solução vai ser a mesma Que eu vou demonstrar aqui no CE Mesma coisa Para qual? Do XZ7 Assim Beleza? Não estou aqui para criticar embarcadeiro Não estou aqui para dizer que ABC Não Estou mostrando o erro Vou mostrar um paliativo Vou mostrar um paliativo Aí para vocês Eu procuro um mecanismo De melhorar De ter uma performance melhor Eu sempre estou ali nessa fase de teste Por que? Eu não tenho software Eu não tenho nenhum software no mercado Não O meu trabalho hoje aqui é testar Fazer teste Procurar melhorias Utilizar o que eu aprendo na faculdade Botar na prática Isso é o meu dia a dia Certo? Procurar recursos Criar ferramentas Enfim Beleza? Um dia que eu aparecer uma empresa Que queira me contratar Ou eu conseguir um Entrar com software no mercado Eu deixo de testar E vou dedicar meu tempo Ao lado Que Não seja Esses testes Beleza? Vou usar aqui Rossi Certo? Por que? Porque é a A ferramenta Para se trabalhar Com API aí Que utiliza Pascal Que é top do mercado Hoje Se chama Rossi Então Vou usar ela Mas o mesmo problema Acontece com DataSnap Com REST Dataware Com Indie Puro Seja lá qual for O resultado O erro É o mesmo Porque O erro Não está De Nessas ferramentas Que fazem Servidores HTTP E sim Ao gerenciamento De acesso A banco de dados Por exemplo Como Faridac Como Unidac Como Zeus Por exemplo Beleza? Então vamos lá Vou criar aqui Um console O console É o servidor Mais básico Que tem Do Rossi Então vou usar ele Para nossa teste Beleza? Então vou apagar Aqui o que a gente Não vai usar Deixar só o esqueleto Como eu gosto de chamar A galera Às vezes Acha até graça Quando eu falo esqueleto Então vou aqui System Ponto Class É obrigado Usar essas Do System Class Não Faz de vocês Eu gosto De colocar Então vem o Rossi Só vou botar o Rossi Eu não vou botar Nem um Midway Aqui Para não dizer Ah porque é o Midway Tal Não Que eu vou usar Somente o Rossi Para ele já Criar um servidor HTTP Beleza? Nada Para não acupar ninguém Apenas vou colocar o Rossi Beleza? Vou aqui Ter Rossi Ponto Listem Beleza? Vou fazer Passo a passo Para quem quiser Botar a cara A tapa Para me desconcordar Ou mostrar Que eu estou Errado Que fique à vontade Siga o mesmo Caminho Que eu estou fazendo Beleza? Vou usar a porta 9095 Que é a porta Que eu gosto de usar Que está liberado No meu file Que tem uma regra Específica Para essa porta Como eu estou No Delphi E o Delphi Tem métodos anônimos Vou usar o método Anônimo Anônimo Procedure Ok Na versão Nova Do Rossi Não tem mais O parâmetro Que tinha aqui Certo? Muita gente ainda Apanha nisso aí Então é só Begin End Certo? Eu vou só Exibir Write Quer dizer Escreva Na tela Write Ln Vou botar Somente Uma tela Vou botar aqui Server Active Active Port Eu vou até Botar fixo 9095 Eu estou usando aqui Fixo Vou deixar fixo Isso aqui é um servidor Rossi Mais simples Que tem É esse servidor Isso já está funcionando? Já Ele não vai te responder Nada Porque o Rossi É aquela caixinha De fósforo Que pode ser Uma caixinha de fósforo Como pode ser Um bitrem Então se você vai Transportar uma caixa de fósforo Ele tem um caminhão Do tamanho de uma caixa de fósforo Se você vai Transportar uma Uma torre Ele tem um bitrem Do tamanho da torre Então isso é Rossi Isso é legal do Rossi Isso é bom do Rossi Beleza? É aquele código enxuto Aquele código Bem elegante mesmo Então vamos Configurar o meu ambiente Aqui Que eu sempre uso Da minha maneira Do jeito que eu gosto É obrigado? Não Certo? Façam do jeito Que vocês gostam De salvar Vou dar um Ctrl X Vou dizer que Na hora de gerar o binário Volte uma pasta Se tiver bot Dentro da pasta XS Não cria essa pasta E coloque dentro Ctrl V A mesma coisa Volte uma pasta Cria a pasta temp E coloque os arquivos Que eu possa apagar Tudo dentro Dessa pasta Ctrl C Output Direto Aqui As outras dependências Também Vai colocar um arquivo Exemporário São aqueles DCUs Que é gerado Na hora de você Gerar um binário Então isso pode apagar Por isso que eu boto Dentro de uma pasta temp Pasta XE Ele só vai gerar O binário O arquivo Compilado Em si Beleza? Então salvo Vou aqui Vou colocar Criar uma pasta Aqui Dentro da Tem uma pasta Aqui Youtube Cadê? Youtube Eu vou botar Aqui Teste FD Versus Vou botar Assim FD É UD Que é Unidac Vai ser Um teste Aqui De Faridac Versus Unidac Beleza? Dentro dela Vou criar uma pasta SRC Solso Do jeito que vocês quiserem Vou colocar aqui Console FD UD Unidac Certo? Então vai ser o nome Do meu servidor Então ó Se eu fizer um Shift F9 Ele vai fazer um build E Ctrl Shift F9 Ele vai executar O meu arquivo Faz alguma coisa? Não Então se eu vim aqui E colocar Local Roche 2.90 95 Não faz nada Not Found Ele não acha Nenhuma rota Nem o root Quer dizer O bar Nem isso tem Porque eu disse O Roche Ele só tem O que você quer Não inventa Nada Daquelas Papagaiadas Para ser uma Penteadeira de cigano Não Só tem aquilo Que você quer Se eu já Sei disso Vou criar Minhas Regras De rotas Vou dizer assim Minha camada De rotas Que são rotas São endpoints Que vai responder Aquilo que você solicitar Beleza? Eu Alexandre Magno Tenho o costume De vir aqui Criar uma Unity separada Fazer aquela Mesma coisa E uses Vou aqui System System.classes E System.sysutils E o nosso Querido Roche Porque Roche Não precisa Instalar Adiciona O path E só Dá o use Se você já Tem o Roche Para ser utilizado Type T Vou chamar aqui Meu app Router É uma nomenclatura Que eu gosto De usar Mas nada Impede de vocês Colocarem Qualquer nome Que queiram Inclusive Inclusive Usar Aquele conceito De registrar Certo Eu não concordo Eu Alexandre Eu acho Que não é Uma boa Prática No meu ponto De vista Inclusive Por vídeos Mesmos Que os próprios MVPs Da embarcadeira Já falaram Como Samuca Quem quiser pegar Vídeos antigos De Samuca Samuel Aí O Samuca Ele fala De métodos De classe E Métodos Soltos Dentro de uma Unite Então Tem uma pesquisadinha Aí na internet Que vocês vão achar Então eu tenho O mesmo conceito Que ele Certo Public Eu sei Que se eu não Informar Sempre vai ser Público Por padrão Mas eu sou Aquele Seulunga Rosto Na minha Regrinha Método De classe 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 Uma Procedure Vou chamar Load Carregue Vamos fazer assim Sem nenhum parâmetro O que meu load Vai fazer Simplesmente Vou dizer Ross Adiciona Dentro Da sua lista Num get Uma rota De root Que é uma barra O que ela vai fazer Quando alguém Der a barra Ou chamar o root Vou apenas Exibir uma mensagem Um status Então é um método Anônimo Procedure Vou dizer Que ele Vai ter No caso Aqui Como eu só Vou dar Uma resposta Eu posso Ter um único Parâmetro Res A res É do tipo De Ross Res Ponce Que é Tudo Que sai Do meu Servidor Certo E vou Dizer O que Quando Chamarem A minha Rota De root Vou dizer Que o A res Ponto Content Type Eu gosto De usar Desse conceito De eu Digitar o Content Type Porque me Ajuda A praticar A conhecer Os meme Types Existe Dentro Do Ross Constantes Que você Pode Utilizar É questão De gosto Utilizar As constantes Que tem No Ross E você Informar Vai mudar Alguma coisa Não muda Nada O resultado É o mesmo Beleza Então aqui É do tipo Text E quem For o Interpretador De HTML Vai Utilizar HTML Text Ou HTML Se for Uma tag Que seja Uma tag HTML E quem For o Interpretador Que está Lendo Essa rota Ele vai Tratar Como HTML Beleza Send É O método É O item Que você Informa O conteúdo De resposta Então Send Se você Vem Send Ele pode Ser um Padrão String Pode ser Um tipo Tipado Do tipo Genérica Certo No caso Aqui Vai ser Do tipo Text HTML Um texto Como eu Vou Informar Um HTML Vou dizer H1 Vou dizer Server Online Só assim Só pra gente Testar O mais Simples Possível Então Vou fechar Minha tag HTML Barra H1 Fechei Minha tag HTML Pronto Já tenho Meu primeiro Endpoint Minha primeira Rota Beleza Definida Adicionada Dentro Da minha Lista De Rotas Dentro Do Ross Que o Ross É um Singleton Vou salvar Vou chamar De App Ponto Router Vai ser Minha Unit De Rota Quantas Rotas Eu posso Ter Aqui Quantas Você Quiser Certo Mas Aconselho Você Separar Por Unit Então Se você Tem Uma Unit De Estoque Uma De Financeiro Separe Fica Um Código Mais Organizado Beleza É Só Uma Opinião Não Uma Obrigação Então Já criei Minha Unit De Rota Vou Lá Para O Meu Servidor Vou Dizer Ross Meu Servidor Ross T App Router Certo Ponto Load Carregue Aquelas Rotas Para Dentro De Você Então Aqui Eu já Tenho Um Servidor Que Ele Já Tenho Uma Única Rota Ele Tem Uma Unit De Rotas Que Dentro Dessas Rotas Só Tem Uma Única Rota Que É O Meu Rout Ctrl Shift F9 Agora Ele Vai Responder Porque Eu tenho Rout Rout É O teu Servidor Independente Que seja Endpoint Barra Alguma Coisa Porta Onde Seja O seu Raiz Que Geralmente É Uma Barra Certo Tá Aí Como É Um Interpretador De HTML Ele Pegou H1 E Converteu No Texto H1 No Conceito HTML Beleza Porque Meu Content Type Diz Que é Um Texto Ou HTML Então Como o Browser É um Interpretador De Tags HTML Ele Fez A Interpretação E mostrou Aqui Beleza Então Tô Fazendo Bem Explicado Bem Detalhado Bem Mastigado Como Diz Pra Quem Quiser Botar A Cara Tapa Seja Lá Quem For E Me Provar Onde Eu Estou Errado Que Fique A Vontade Beleza Então Já Tenho Meu Servidor Roça Aqui Pronto Certo Vamos Para O Item Do É Da Polêmica Em si Talvez Eu Vou Fazer Esse Em Duas Partes Eu Crio Aqui Primeiro A Estrutura E Depois A Gente Vai Para Polêmica Em si Então Nós Já Criamos Servidor Agora Eu Preciso De Um Container Para Acesso A Banco De Dados Geralmente A Gente Usa Um Data Modulo Que É Um Componente É Um Container É Uma Caixa Não Visual Então Vou Dar O Nome De DM Certo Que A Maior Galera Utiliza E Vou Salvar Certo Vou Chamar De UTM A Unity UTM Então Salvei Vem Aqui No Meu Projeto Aqui Form Como O Meu Delphi Não Está Em Auto Create Ele Nem Aparece Aqui Certo Porque Ainda Não Está Aqui Em Inicialização Nem Aparece Aqui Vai Continuar Dessa Form Ele Apenas Está Um Container A Parte Eu Ainda Não Disse Que Vai Ser Usado Com Servidor Estou Criando Container Primeiro Então Para Utilizar Um Faridak FD Connect É O Cara Que Faz O Acesso Ao Banco De Dados Certo As Configurações Que Eu Vou Fazer Do Meu Faridak Vou Tirar O Login Prompt Vou Tirar Essas Duas Propriedades Design Runtime Isso Aqui É Para Dizer Que Sempre Vai Estar Fechado Minha FD Connect Toda Vez Que Eu Carregar Ela Vai Carregar Sempre Fechada Certo Tanto Em Design Como Em Runtime É O Que Eu Marco A Única Unica Coisa Que Eu Marco Aqui Não Marco Mais Nenhum Item Além Desse Mantenha O Default Certo Vou Colocar Aqui Um White Cursor Certo Um White Cursor Aqui Faridak Vou Colocar Aqui Um Único Driver Certo Como Eu Vou Testar Com Post Gris A Mesma Coisa Eu Vou Fazer Com Unidap Vou Botar O Drive Do Post Gris Do Post Gris Aqui Beleza Post Gris Tá Salvei Vou Aqui No No Meu Post Gris Certo Fazer O Seguinte A Única Coisa Que Eu Vou Fazer Ó Antes Eu Vou Configurar Aqui O Meu FD Connect Certo Vou Dizer Que O Drive É Post Gris Certo Tô Usando Database DB Test É Uma Base De Dado Que Eu Tenho Lá De Test Usuário Post Gris A Minha Senha Post Gris Certo Server Local Posso Deixar Local Porque Até Mesmo Aqui É Local Porta 5432 Charset Eu Vou Deixar Tudo Aqui De Full Então Quem Quiser Me Contornar E Questionar Tá Aqui Detalhes De Como Estou Fazendo Beleza Vem Aqui Se eu Der Um Active Vai Dar Um Erro Porque A DLL Eu Não Defini Certo Então Então Vou Fazer Aqui Vou Adicionar Minha DLL É Deixar Em Design Aqui É Cadê Cadê 32 Bits Então Tem Aqui Database Ó Tem PGLIB 32 Lib Aí tem Lib PQ Certo Deixar Aqui Em 32 Agora Se eu Vim Dar Um Active Vai Conectar Só Que Esse Servidor Eu Vou Usar Ele Em 64 Bits Porque É Um Desempenho Melhor Servidores HTTP Qualquer Tipo Use 64 Bits Certo Prendam Isso Então Aqui Ó No Meu Before Connect Ou Aqui No Meu Create Eu Não Vou Nem Dizer Que Eu Estou Mexendo Na Conexão Né Vou Fazer É Assim Vou Colocar No Create Do Meu Data Modo Certo Vou Dizer Vou Criar Uma Diretiva Aqui Ó Dola If Def Win 32 Né Vai Ser O Meu Deixa Botar Aqui O Meu Caminho Logo Eu Vou Pegar Aqui Ó Vou Até Fazer Aqui Do Jeito Que Tá Aqui Ó Vou Pegar O Meu Driver Certo Meu Driver Link Certo Vou Dizer Ó Se 32 Bit Meu Driver Link Vendor Lib Vai Receber A Minha Lib De 32 Bits Tá Aqui ó Certo Vou Fazer Isso Aqui Caso Contrário Deixa Tirar Isso Aqui Pra Vocês Ficarem Fácil De Vocês Visualizarem Né Então Vamos Lá Caso Não Seja 32 Ele É 64 64 Né Então Vem Aqui Dollar Else Né Aí Eu Vou Pegar A Mesma Coisa Só Que Jogar Pra 34 Bits A Minha DLL Né Já A Gente Faz Deixa Eu Dar Só O End If Né End If Quem Não Conhece Isso Aqui São Diretivas De Compilação Certo O Nome Disso Aqui Então 64 Bits É Só Mudar Aqui Para 64 32 E 64 Então Isso Aqui Me Deixa O Meu Data Modulo Configurado Dinamicamente Então Tem Aqui O Meu Conexão CT Aqui No Visual Aqui Só Para Ele Que A Gente Está Em Desenvolvimento Né E Usa A IDE Do Delphia 32 Bits Então Vamos Fazer Isso Então Nós Já Temos Aqui A Conexão Do Faridak Agora Eu Vou Fazer A Conexão Do Unidak Uniconection Certo É O Cara Que Faz A Conexão Que Faz O Mesmo Papel Do FD Connect Certo Só Que FD Connect É Para Engine Do Faridak E Uniconect Para Engine Do Unidak Beleza Aqui Eu Vou Fazer A Mesma Coisa No Nome Do Meu Component Vou Deixar Uniconect Certo Para Funcionar Unidak Usa Provider Então Ele Tem Provider Cadê Postgrease Então Vou Colocar Provider Postgrease É Equivalente Ao Driver Então Vou Colocar Ele Aqui Certo Aí Vou Fazer A Minha Conexão Database Certo Vou Colocar Aqui Deixa Começar De Baixo Para Frente Né Usuário User name Postgrease O Server É Local Host Certo Idêntico Ao Outro Provider Aqui O meu Provider Vai Ser Postgrease Certo A Porta Do Meu Postgrease 5432 Meu Minha Senha Postgrease Ok Aí Venho Para Minha Database DB Test Certo Se Eu Dar Um Connected Vai Pedir Password Postgrease Que Eu Esqueci De Ó Conectou Deixa Tirar Aqui O Login Prompt Né Para Ele Não Pedir Cadê É Login Prompt Tá Aqui Desmarcar Login Prompt Então Conected Tá Conectando Idêntico Ao Faridak Qual a Maior Diferença Entre Unidak E Faridak É Que Unidak Não Usa DLL Ele Não Trabalha Com DLL Aqui No Faridak Eu Tenho Que Passar DLL Se É 32 De 32 Se 64 64 O Unidak Não Usa DLL É Como Ele Tem Uma Conexão Direta Com O Ban Certo O conceito É Diferente Talvez Seja Por Esse Motivo Que Ele Não Acontece O Erro Que Eu Vou Mostrar Posterior Ainda Beleza Então Já Tenho Aqui As Duas Engines De Acesso A Banco De Dados Configurado Certo Então Vamos Criar Um Único Método Aqui Vou Criar Um Método Público Certo Só O Intuito Aqui É Só Mostrar O Erro E Como Contorná-lo Beleza Então Uma Function Que Eu Vou Chamar Aqui De Produto Produtos E Vai Me Devolver Uma String Certo Por que String Porque Eu Vou Devolver Um JSON Já No Formato String Eu Não Quero Ter Dependência De Nada Lembra Se Que Eu Disse Aqui O Meu Servidor Não Usei Nenhum Midway Então Vou Deixar Somente O Servidor Se Eu Já Sei Disso E O Transporte HTTP É Uma String Então Já Vou Devolver Uma String Beleza Então Vou Dizer Produtos Faridak FD E Produtos Unidak O D Certo Pra A gente Testar Os Dois Mesmo Código De Um Mesmo Código Do Out Control Shift C Vamos Começar Com Faridak Vou Criar Uma Variável Local Certo VAR Vou Dizer Que É Uma Query Do Tipo TFD Query Certo Toda Boa Prática Me Diz Que L Query Vai Receber Uma Instância De TFD Query Ponto Create Create Pai Sou Eu Vou Passar New Eu Crio Destruo Então Se Eu Já Sei Disso L Query Ponto Close Fecho L Query Ponto Free Certo Free Ok Então Já Tenho Meu Esqueleto O que É Que Meu Esqueleto Precisa Na Minha L Query Ponto Close Eu Sei Que Por Default É Fechada Aquela Coisa Toda Mas Lembre-se Esse Mesmo Método Vai Estar Sendo Reutilizado Por Vários Outras Request Então Vou Sempre Garantir Que Esteja Fechado Vou Dizer Que A Minha Query Ponto SQL Ponto Pria Vou Limpar Minha Meu SQL E Sempre Vou Adicioná-lo Dinamicamente Então Vou Dizer Que É Um Ed Vou Dizer Aqui Que É Select Asterisco From É Produto Vou Dizer Aqui Order By Vai Por Id Vou Botar Aqui Id Beleza Então Já Tenho Meu SQL Vou Dizer Que Meu L Query Ponto Open Abra Minha Query Beleza E Vou Dizer Que Meu Result Certo Como Eu Estou Usando Aqui Meu Delphi Eu Vou Até Usar Aqui O Vinicius Sanchez Para Vocês Utilizarem Também Vale A Pena Então Uses Dataset Ponto Serialize Do Vinicius Sanchez O que Esse Dataset Serialize Faz Ele Pega Qualquer T Dataset Qualquer Componente Que Tenha Como Base O T Dataset E Converte Para JSON Ele Faz Uma Serialização De Dados Beleza Então Vou Usar O Dataset Serialize Como Eu Faço L Query Ponto JSON No Caso Vai Ser Um JSON Array No Formato String Ele Pega O Conteúdo Dessa Query Joga Formato String Beleza Lembrando Outro Detalhe Que É Muito Importante O Nosso Servidor Nunca Tem Ninguém Olhando Então Precisamos Tratar Todos Os Erros Certo Que Que Eu Faço Para Tratamento De Erro Eu Alexandre Magna Eu Sempre Reporto O erro Para lá Tem Gente Que Vai Para Aquele Negócio Do Status Code Eu Faço Até Um Outro Conceito Um JSON True False Que Vocês Já Viram Em Vídeo Anteriores Mas Aqui É Didático Certo Certo Eu Apenas Vou Fazer Um Result Vai Devolver Um E Ponto Message A Mensagem De Erro Devolve Para Erro Mesma Regra Aqui Contra C Ah Faltou Um Detalhe Aqui Né Galera Que Eu Já ia Esquecendo Toda query Precisa De Uma Conexão Para Trabalhar Né Connection Né Então Vou Dizer Que A Minha Conexão Do Faridak Aí É MFD Connection Né Então Passei A Conexão Para Ela Beleza Então A Mesma Regra Aqui Vai Ser Para O Nosso Unidak Só Que Muda Que Aqui É T Uniquery Uniquery T Uniquery Para Criar Também É T Uniquery Ponto Create Né E Minha Query É Minha Uniconex Minha Conexão Né Passei Minha Conexão O Resto Mesma Coisa Salvei A Única Coisa Que Eu Vou Fazer Como Boa Prática No Destroy Do Meu Data Módulo Eu Vou Pegar Minha FD Connection Certo Ponto Close Né Ou Connected Né Cadê Connected Ponto Falso Também É a Mesma Coisa Implícito Hoje E Aqui Vou Fazer Também Na Minha Uniconexion Né Uniconexion Eu Sempre Vou Pressupor Uniconexion Pressupor Que Elas Estejam Aberta Então Sempre Vai Fechar A Conexão Com Minha Base De Data Beleza Resumindo Aqui Para A gente Finalizar Este Vídeo Criei Um Data Módulo Botei O Engine Para Acesso De Banco De Dados Usando Faridac E E O Acesso Usando Unidac Fomos Lá Criamos Dois Duas Funções Uma Para Unidac E Outro Para Faridac Utilizando As Duas Conexões Beleza Por Enquanto Nosso Data Módulo Aqui Não Está Criado Em Canto Nenhum Certo Aqui Ele Não Foi Criado Na Minha Rota Também Não Foi Criado Vamos Aqui Na Minha Rota Criar O Nosso É As Nossas Rotas Eu Vou Dar Uses Aqui Vou Até Dar Uses Aqui Embaixo Certo Uses UDM Eu Não Vou Criar Eu Só Estou Dando Uses Use Não Está Criado Beleza Vamos Criar Nossas Rotas Aqui Certo Vou Dar Um Ctrl C Aqui Vou Dizer Ctrl V Então Essa Rota Aqui Vai Ser Produtos FD Faridak Então O que Ele Vai Fazer Vai Ser Como Eu Já Sei Que É Um JSON No Formato String Application Barra JSON Beleza Não Vou Ter Nenhum Request Então Não Vou Ter Nada De Entrada Só Vou Pegar Aqui E Devolver Meu DM Ponto Produto FD Certo Ele Vai Chamar Devolve Minha String Aqui Aqui Da Access V V V Porque O nosso DM Não Foi Instanciado Em canto Nenhum Que É A Polêmica Do Vídeo Certo Então Vou Fazer Isso Quando A Gente For Para Polêmica Vamos Criar Agora Da Unidac Beleza Então FD Produtos UD Que É De Unidac A Mesma Coisa Produtos UD Certo Então Nós Já Temos Os Nossos Dois Endpoints Que Vão Funcionar Certo Como Eu Adicionei Meus Dois Endpoints Dentro Da Classe App Router Automaticamente Ela É Carregada No Meu Servidor Se Eu Executar Aqui Agora Ele Vai Me Dar Access Violation Certo Porque O Meu DM Não Está Instanciado Que É O X Da Questão Da Polêmica Do Vídeo Vamos Só Testar Aqui Produtos FD Vai Me Dar Access Violation Se Eu Ver Aqui Unidac O D Também Vai A Mesma Coisa Access Violation Está Corretíssimo Não Está Em Erro Nenhum Porque Eu Não Instanciei Meu DM Em Canto Nenhum Estou Chamando Método Apenas Que Não Foi Instanciado Métodos De Uma Classe Só Funcionam Se Eu Tiver Uma Instância De DM Se Fosse Métodos De Classe Aqueles Class Fun Aí Só Bastaria Eu Chamar TDM Barro Método Mas Mas Aqui A Gente Vai Para Polêmica Do Vídeo Beleza Vou Fazer Os Testes Mostrar Toda Polêmica No Próximo Vídeo Esse Aqui Eu Mostrei Como Eu Criei A Estrutura Toda Estrutura Aí Criei Um Data Módulo Já Expliquei Adicionei As Rotas E Criei Um Servidor Console Embora Eu Esteja Usando Servidor Console Também É O Mesmo Problema Mesma Quisilha Mesma Mazela Como Queiro Chamar Para VCL Para LCL Para Dive Para Qualquer Servidor Que Vocês Vão Ter O Mesmo Problema Pode Ser CGI Nem Tanto Porque CGI Queira Ou Não Queira Ele Cria Uma Instância A Cada Request É Diferente De Um O De Apache Do I S Por Ex Que Eles Instanciam Uma Única Vez Beleza Então No Próximo Vídeo A Gente Vai Para A Danada Polêmica E Volto A Dizer Quem Não Concordar E Quiser Botar A Cara Tapa Que O Faça Porque Se Me Convencer Que Eu Estou Errado Eu Baixo A Cabeça Peço Desculpa E Mostro Onde Eu Errei Certo Agora Somente Criticar Na Na Descrição Do Vídeo Eu Quero Resultado Eu Quero Teste Eu Quero Que Me Comprove Façam Do Mesmo Jeito Como Eu Fiz Certo Se Não Quiserem Falar Me Mande No PV Funcionando Que Eu Mesmo Faço O Vídeo Mostro Onde Eu Errei E Dou Crédito A Quem Fez Aí Se Eu Não Vou Nem Mostrar Pool De Conexão Que Também Pool De Conexão Não Funciona Não Funciona Mesmo Eu Que Dá Dá Compulsa Impulsa Mesmo Erro Certo Mas Quem Quiser Achar Que Funciona Fique A Vontade Me Mande Caratapa Eu Não Tenho De Botar Minha Caratapa Porque Eu Sei O Que Eu Estou Fazendo Certo Não Quer Fazer Mande Funcionando Nos Testes Que Eu Mostro Funcionando E Mostro Que Eu Estou Errado Até O Presente Momento Vou Estar Certo 100% Beleza Galera Se Gostou Deixa O Joinha Nos Incentiva Para Produzir Mais Conte Para Vocês Valeu Galera Muito Obrigado E Até O Próximo